E aí Wagner, olhando aí para o Andame, você já tem um pouquinho da noção do que ele é, fala um pouquinho para mim aí, eu quero que você seja bem sincero, fala para a galera o que você está achando dele, na primeira vista aí, só de olhar. O Andame tem agora, tu agregou vários diferenciais dos comerciais do mercado aí, com o Andame prático, de manuseio, transporte e praticidade de trabalhar com uma altura bacana, na feira plataforma você já tem uma altura ideal para trabalhar, aqui é um tédio convencional de 2,60, 2,65, pode ver que aqui tem uma tolerância boa da cabeça aqui, mas o manuseio dá um para puxar uma aça e tal, ficou muito bacana. E assim, eu pensei nisso Wagner, porque se ele ficasse muito baixo, ia doer o braço, se ele ficasse muito alto, essa primeira plataforma, esse primeiro degrau, se ele ficasse muito alto, a gente ia encostar a cabeça no teto. Exatamente, está com a altura excelente. Também aqui a altura de subir e descida ficou muito boa, muito bom, muito bom, só se apoia aqui com a opção mesmo, mais aqui, e sobe aqui, e desce sem precisar pegar aí nada, porque ficou uma altura muito bacana, muito bacana, e ainda tem a opção de altura aqui, ficou muito bom, ficou muito bom, e a estabilidade do Andame, estabilidade muito boa. Boa, rapaz, boa. Dá até para dançar um passinho aí? Não, bom. Olha lá, olha aí. É, é, é aí, ó. Ficou muito show de bola, ficou muito, muito top. Parabéns aí, Chão, pelo projeto aí, muito bacana, para maciar a canchinha também, da bicha aqui, ó. Até a própria parede, né, cara? Para você amassar ela ficou bem melhor, né? Isso aqui é gesseiro. Eu estou andando isso aqui, ó, faz um sistema muito bom para colocar prato de raial no teto. Opa, você deixou um gancho para a gente aí. A gente tem um preço especial também para gesseiro, que a gente tem aqui uma plataforma que sobe. Não é uma plataforma, é um ferro que vai subir aqui, já com a plataforma em cima onde ele vai poder... Apoiar a placa para poder colocar o raial. Aí sim. Então a gente já está pensando tudo nisso aí já. A caixa de bola, a caixa de bola. Então vai ficar uma forma elevada. Exatamente. Incluído nisso aqui. Incluído nisso aqui. Ele vai aumentar um pouquinho o valor, né? Já por conta dessa plataforma, que a gente vai tentar colocar uma manivela, alguma coisa para estar subindo essa outra parte, para estar segurando o gesso em cima. Vai ficar sensacional. Isso aí já é outro projetinho aí. Aí, ó. Xalão, xalão, tá... Tá vendo com força aí no mercado aí, você não vai ser mais profissional. Fezinho, ó. Tudo bem pensado, elaborado. Calcinha aqui, ó. De proteção, reforçado. De borracha? Borracha. Tudo de borracha, né? Borracha e não solta pigmento no piso. Exatamente. Esse Wagner vai me falar para você. Não vou dar desconto, hein? Ó a facilidade. Ó, ó, ó. Ergueu. Ó a rodinha, ó. Deixa eu mostrar as rodinhas para a galera. Ó, pessoal. Você não precisa arrastar, tá? Ele tem rodinha. Olha aí que bacana. Muito boa. As rodinhas reforçadas. A plataforma aqui, eu entro até mais de 300 quilos aqui, que é muito trabalhada aqui, ó. Ah, mais de 300, viu Wagner? Pode ter certeza. Ó, por baixo aqui, por baixo aqui, ó. Mais de 300 quilos, viu galera? Olha aqui embaixo, ó. Tá? Não é ferrinho, tá? Muito bacana. A gente tem essa opção de não pintar ele, porque, geralmente, pessoal, ele vai riscar, porque a gente fez tão preciso aqui, para que ele não corra. Aqui você pode perceber que o andame não corre, Wagner. A plataforma não corre, tá? O andame não corre também, já por conta dos pés serem emborrachados, né? Então a gente fez aí um andame perfeito para a gente estar trabalhando para dentro do apartamento, né? Esse andame, ele tem um metro e meio de altura, tá, pessoal? Com 1,18 de comprimento e 50 centímetros aí de largura. Peso, fala aí, Wagner. Peso, só que uns 15 quilos? Por aí. 15 quilos. A gente ainda não mediu, né? Porque a gente ainda vai correr atrás de metro e tal. Mas a gente já está mandando para alguns pintores aí. Tá bom? Muito bacana. Cara, obrigado, Wagner, pelo seu feedback aí. Obrigado mesmo. Esse grupo já está dando para a gente aí, para facilitar a vida da gente aí na obra, hein? Beleza, irmão. Esse daqui já é seu, né? Já é meu. Já é meu, fala aí. Já não tem posse, já. Obrigado, amigão. Tamo junto. Tamo junto.